Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Infelizmente, faleceu um dos melhores e maiores atletas do Brasil em todos os tempos, Leandro Prats, após um acidente aos 39 anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o corredor baiano Leandro Prats Oliveira, um dos melhores meio-fundistas e fundistas do Brasil, morreu na noite desta segunda-feira, 5, em um acidente de moto sofrido na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. A Confederação Brasileira de Atletismo fez questão de prestar homenagem ao atleta e dar seus sentimentos a seus familiares e amigos. Leandro foi bicampeão sul-americano, bicampeão ibero-americano, medalha de ouro nos 1.500 metros dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, no México. Leandro escreveu uma longa história no atletismo brasileiro. Acharam a moto do corredor às margens da rodovia, após ele sair do serviço na Escola de Educação Física da PM, onde existia a função de policial militar. Além de defender, por muito tempo, ONGs ligadas à educação e aos jovens atletas. Leandro é de Vitória da Conquista, na Bahia, e ocupava, nos últimos tempos, o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Atletas de Atletismo. Infelizmente, mais uma perda para o Brasil em 2011. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal Bloco Social Notícias. Inscreva-se no canal Bloco Social Notícias.